O técnico Hélio dos Anjos, à frente do Paysandu, enfrenta uma possível sanção severa em um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, agendado para esta quinta-feira. O treinador, que está em meio a negociações para renovar seu contrato com o Papão, está sob escrutínio devido a incidentes ocorridos durante a partida contra o Volta Redonda, realizada no dia 3 de setembro na Curuzu, pela primeira rodada do quadrangular da Série C de 2023. Naquela ocasião, Hélio dos Anjos recebeu um cartão vermelho direto após uma calorada discussão com a equipe de arbitragem, iniciada com o anúncio do tempo de acréscimos. O árbitro Gustavo Ervino Bauerman, responsável pelo julgamento, registrou em sua súmula que o técnico bicolor perdeu o controle e proferiu xingamentos, tanto durante o jogo quanto após o seu término, invadindo o campo de jogo e direcionando ofensas ao assistente de arbitragem. A Procuradoria do STJD denunciou Hélio dos Anjos em quatro artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, abrangendo ofensas à honra, atos discriminatórios, desrespeito à ética esportiva e acumulação de infrações. As penalidades podem variar de multas expressivas a suspensões de até seis jogos, dependendo da gravidade de cada infração. Caso seja punido, o técnico enfrentará consequências não apenas financeiras, mas também esportivas, podendo ficar fora das primeiras partidas do Paysandu em competições organizadas pela CBF, incluindo a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série B. Este cenário adiciona um elemento de incerteza ao processo de renovação do contrato de Hélio dos Anjos, que está programado até 31 de dezembro de 2023. Apesar das questões disciplinares em pauta, o Paysandu, representado por sua diretoria e o técnico, busca estabelecer uma continuidade para o projeto, visando a Série B de 2024 e a promoção promovida para a Série em 2025. A reunião entre Hélio dos Anjos e a diretoria nesta quarta feira pode definir não apenas o futuro do treinador no clube, mas também moldar o rumo da equipe em seus objetivos futuros. O desfecho do julgamento no STJD será crucial para determinar o papel de Hélio dos Anjos nesse cenário e a influência que terá na trajetória do Paysandu no cenário esportivo nacional. Hélio dos Anjos e o Paysandu, um por volta redonda, está aí a Curuzu, numa tarde de muita festa, numa tarde e noite, de muita festa, na Curuzura, belíssima Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.